E aí galera do meu canal, hoje eu vou ensinar como vocês limpam o celular, se ele estiver atrapalhando muito. O que você vai fazer para não agir, vai? E aí galera do meu canal, hoje eu vou ensinar como você limpam o celular, se ele estiver atrapalhando muito, vem aqui ó. É um aplicativo né, que faz travar né? É. O nome dele? Google Chrome. Isso. Tem esse potinho. Isso aí. Vem aqui no... A configuração né? Isso aí. Vem aqui embaixo. Isso aí você vai na configuração de site né, mostra aí. Isso aí, tá gravando a tela vai. Depois vem aqui ó. Amazenamento de dados. Depois vem aqui ó. Aí mostra para ele ó. Ó. Isso tudo tá fazendo seu celular. Você vai aqui, fica aqui e pronto, não vai travar mais. Não, não é que não vai travar né, vai ajudar ele não travar né? É. Vai ficar mais leve né? É, vai ficar mais leve. É isso aí, só isso mesmo? Toda vez que você precisar. Não é mais leve sim não meu filho. É a memória dele. Eu sei. Então tá, tchau pessoal aqui. Tchau pessoal. É, vai. Deixa o like, ativa o sininho, deixa o comentário e fui.